Ele é bom jogador? Eu acho que a gente não vai discutir, eu acho que ele é bom jogador. Porra, aqui ó, na Premier League desse ano, ele meteu, nos últimos jogos, ele meteu o gol pelo West Ham, na, desculpa, na Europa League, ele meteu o gol pelo West Ham na Europa League contra o Bayern Leverkusen, tá? Na Premier League ele meteu o gol contra o Crystal Palace e meteu o gol contra o Liverpool. Não, é pouca bosta. Não, agora tu imagina comigo, pensa no Reinaldo, tentando falar com ele e ele pedindo a bola pro Reinaldo, pedindo pra crujar a bola pra ele. Meu Deus, meu Deus, meu Deus mesmo. É bom pros guris já se adaptarem com a língua inglesa, né, tipo o Gustavo Nunes que vai pra Europa daqui a pouco. Só que outra coisa que me chama atenção aqui do jogador que ele tem 1,80m, ele não é tão alto, né, ele é corpulento, ele é forte. Não, ele é forte. Lindão.